Aqui, a loucura é total! Gente, eu vou eleito! Um pandeiro desse aí dá pra fazer um samba de um ano, não dá pra? Com essa galera, rola de tudo! Não tem uma aranha que ele não tenha... Eita sacanagem boa! Tudo que eu falo, tudo que eu falo, tudo que eu falo, tudo que eu falo... A praça é nossa, nesta quinta, 15 pras 11 da noite, no SBT. Transcrição e Legendas Pedro Negri